A Polícia Militar Ambiental resgatou 19 galos que eram usados em rinhas em uma casa de Osasco, na Grande São Paulo. Os animais viviam em situação de maus tratos, como a gente consegue ver pelas imagens, totalmente mal cuidados em espaços apertados. As aves estavam com as pernas raspadas para aplicação de drogas. Os pés estavam presos com as esporas cerradas. Eles também viviam confinados em lugares apertados, sem ventilação e sem comida. Além dos galos, duas aves silvestres eram mantidas em cativeiro ilegal. O responsável pelo local foi autuado e vai responder por crime ambiental. Os animais receberão cuidados junto ao departamento de fauna e bem-estar animal. Tem uma denúncia como essa para fazer aí perto da sua casa? Ou chama a polícia ou avisa a gente aqui no Primeiro Impacto, vamos acompanhar uma batida. Não precisa nem dizer seu nome, tá? O importante é manter esses animais sempre com bons cuidados, né? E quem comete maus tratos pode levar a uma prisão de até cinco anos pela nova legislação.